Chega a hora de contar para o pessoal de casa quais são as opções para curtir durante todo o fim de semana. Uma boa noite e ótimo descanso. E para vocês que acompanham a gente aqui no Jornal da TV Vitória, uma ótima noite. Prontos para saber o que tem de bom na nossa agenda cultural? Então, bora conferir! Três espetáculos em uma só noite para os capixabas curtirem muito nesta sexta-feira. No palco, Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini se apresentam no espaço Patrick Ribeiro a partir das 9 horas da noite. Wesley, Safadão e Matheus e Cauã vão sacudir Castelo neste fim de semana. Além dos artistas, quem também vai marcar presença é Mari Fernandes, Kevin Ucris, Léo Chaves, Parangolé, Beat Samba, Márcio Pedrazi e Eduardo Camilés. Péricles chega com tudo no Espírito Santo neste sábado. Serão três horas do Pagode do Pericão para o público curtir. E para completar o time, a galera conta ainda com as participações do grupo Revelação e do cantor Salgadinho. Os shows acontecem em Vila Velha a partir das 4 horas da tarde. Alô, alô, você que está ligado na TV Vitória, aqui é o Péricles e eu estou convidando todos os capixabas para estarem comigo. E mais um monte de gente boa no Pagode do Pericão amanhã sábado no estacionamento do Shopping Vila Velha. Vem, que essa é uma experiência que você não pode perder. Até mais! Paula Toller desembarca em Vitória neste sábado para lançamento da turnê Amorosa. Com clássicos de 40 anos de carreira, a artista vai emocionar o público capixaba. O show acontece no espaço Patrick Ribeiro a partir das 9 horas da noite. Para os amantes de cervejas artesanais e música boa, vem aí a primeira Oktoberfest Serra. Durante todo o fim de semana, o público contará com gastronomia, shows e área kids para as crianças. O evento acontece no Parque da Cidade, em Laranjeiras. Neste sábado, um dos shows fica por conta de Catucaruz. Pela primeira vez no Espírito Santo, a atriz Mia Mello chega com o espetáculo Mãe Fora da Caixa. Com sessões no sábado e domingo, no Teatro Universitário da UFES, a peça terá muito humor e sinceridade ao falar sobre os desafios da maternidade. Oi, Tami! Olá a todo mundo que está assistindo Rede Vitória. Que honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Mia Mello e chego na cidade linda de vocês pela primeira vez. E amanhã e domingo eu me apresento com o espetáculo Mãe Fora da Caixa, em duas únicas apresentações, nessa peça que é baseada no best-seller da Thaís Vilarinho e vai ser no Teatro Universitário. Estou esperando vocês lá, hein? Beijo! Bob Zoom, uma formiguinha curiosa e divertida que é um fenômeno na internet e chega no Espírito Santo para um espetáculo gratuito no Shopping Mestre Álvaro na Serra. Bob Zoom, em O Musical, acontece a partir das 5 horas da tarde. O Cirque Amar está em Vitória. O circo conta com o número de motocross, além de ilusionistas, palhaços e muito mais. Os espetáculos acontecem no estacionamento do novo aeroporto de Vitória. Gostou da nossa agenda de hoje, né? Programação não vai faltar para curtir. E se você perdeu alguma informação sobre os eventos, é só acessar o Jornal Online Folha Vitória. Fique ligado também nos eventos sintonizando na Jovem Pan e na Pan News. E hoje nós vamos encerrar a nossa agenda cultural com a arte de um fotógrafo capixaba. Tempo, Tempo, Tempo é a nova exposição de Tadeu Bianconi. São 900 fotografias expostas em Vitória. E o melhor, a visitação é gratuita. Olá, Tami, pessoal do Jornal da TV Vitória. Eu sou Tadeu Bianconi, fotógrafo. Convido a todos para a exposição Tempo, Tempo, Tempo. Se realiza aqui na Mosaic Fotogaleria até o dia 25 de novembro. E as visitas da exposição podem ser agendadas pelo Instagram da Mosaic Fotogaleria. É só marcar. Estamos todos aqui. E as visitas da Mosaic Fotogaleria até o dia 25 de novembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto